Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai assistir o meu vídeo, mas eu desejo tudo de bom para você e sua família. Amém? É o vídeo de hoje. Eu estarei louvando o hino da harpa cristã. É o hino 25. Espero que vocês gostem. Espero que esse hino venha falar aos nossos corações nessa manhã, né? Porque o nosso Jesus, ele é bom. Ele é misericordioso. Ele tem cuidado de mim e de você, né? Então, nós só temos a agradecer. Porque quantas vidas foram perdidas, né? Quantas vidas que não chegaram até hoje, no dia de hoje. E nós, pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos aqui. Porque o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, mais um dia de vida, né? Então, nós só temos que louvar, bem dizer o santo nome do Senhor. E eu vou louvar aqui o hino da harpa cristã, né? Que é o 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ô Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti. Meu Jesus, grande e consolador. Ó, ungido de Deus, traz paz e perdão. Salvação vida tem para os teus. Que mensagem do céu e de transformação. Enviada do trono de Deus. Glória a Deus, né? Então, o nosso Jesus, ele é bom, né? Ele merece todo louvor, toda a nossa adoração, né? Porque ele é a base de tudo na nossa vida. Se não fosse Deus na nossa vida, nós seríamos como aquela casa edificada na areia, né? Que vem a chuva, vem a tempestade e não aguenta, né? Ela cai, ela é destruída. Então, o mesmo jeito é a nossa vida. Nós temos que firmar a nossa vida em Cristo Jesus. Porque pode vir a luta que vier, a dificuldade que vier. Mas nós estaremos firmes na presença do Senhor. Nós estaremos ali, é, é, prosseguindo, né? Prosseguindo em frente. Porque nós sabemos que todos nós que vivemos aqui nessa terra, nós passamos por luta, é, aflições, tribulações, enfermidade, né? Todas essas coisas, é, o Senhor já tinha alertado na palavra do Senhor. Que nesse mundo, nós íamos ter aflições, né? Mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, né? Que Ele tinha vencido. Então, que nós possamos ter bom ânimo. Nós sabemos que não é fácil, né? Nesses dias de hoje, muitas lutas, dificuldades, muitas pessoas desempregadas, muitas famílias desfeitas, né? Muitos filhos nas drogas. E aí vai, né? Então, mas nós temos que saber que o nosso Deus é a nossa rocha, onde nós devemos, é, é, estar firme, né? Pra que quando vir a tempestade, nós não venha, é, desabar, né? Nós não venha desanimar, desistir da caminhada. Que nós possamos estar firme. Então, pra não ficar só nas minhas palavras, eu vou... Eu vou aqui no Salmo 125, que vai falar um pouco do que eu estou falando. Falar aqui da palavra do Senhor, né? Salmo 125, que é que a palavra do Senhor nos fala sobre nós estar firme no Senhor. O Salmo 125 vai falar pra mim e pra você, nessa manhã, que os que confiam no Senhor serão como os montes e seão, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque não se abala, aquele que tem a confiança no Senhor, aquele que, é, busca o Senhor, porque o Senhor é a nossa força, sem Ele nós não temos força, né? E aqui continua. Assim como os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Então, o Senhor está falando aqui pra mim e pra você, que nós devemos estar firme no Senhor, estarmos buscando ao Senhor todos os dias, né? Buscar o Senhor todos os dias, nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós precisamos, é, nos fortalecer. E onde está esse fortalecimento? No Senhor. É somente o Senhor que pode fortalecer a minha vida e a sua. Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Ele nos concede mais um dia, mais uma oportunidade, de nós estarmos louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Então, que você possa estar firme no Senhor. Não importa a sua religião, o nosso Deus é um só. Basta nós buscar a Ele de todo o nosso coração. Nós confiar nele. Eu não sei o que você passa. Você não sabe as lutas que eu passo. Mas o nosso Deus sabe. Eu não sei as vitórias que o Senhor tem lhe concedido. Mas o Senhor sabe. E você também sabe as vitórias também que o Senhor já lhe permitiu aqui nessa terra. Então, por que não louvar o Senhor? Por que não bendizer o nome do Senhor? Não ser grato ao Senhor por tudo que Ele faz? Por mim, por você, pela nossa família. Nesses tempos tão difíceis. Mas que os que confiam no Senhor serão como esses montes Sião, que não se abalam, mas permanecem de pé. É só o Senhor que pode nos sustentar de pé. Somente o Senhor. Ninguém mais. Muitas das vezes, nós buscamos resposta nas pessoas. As pessoas não vão resolver a nossa situação. Mas o Senhor vai. Porque o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. O Senhor sabe o que é que nós estamos realmente precisando. Então, que nessa manhã você venha ser mais grato ao Senhor. Pela sua vida. Pela sua família. Pelo pão de cada dia. Pelo lar que você tem. Que você possa ser mais grato. Nós. Nós possamos ser mais grato a esse Deus. Que cuida de mim e de você. Então, o vídeo de hoje é esse, minha gente. Deus colocou no meu coração esse hino 25. Eu não sei quem é que está precisado ouvir essa palavra, esse louvor. Mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um de nós. Né? E eu vim compartilhar com vocês. O que Deus colocou no meu coração. Que foi esse louvor. Essa palavra. Né? Eu não vim aqui falar de religião nenhuma. Eu vim falar aqui de um Deus que é todo poderoso. Um Deus que concede vida a mim e a você. É esse Deus que nós devemos adorar e exaltar o nome dele. Devemos ser grato. Amém? E quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no meu canal, que tem deixado like, que tem comentado. Pessoas maravilhosas. Pessoas que tem chegado a cada dia, tem chegado pessoas novas, né? Estamos aí bem pertinho de completar os 300 inscritos, né? Louvado, exaltado, seja Deus na nossa vida. E aí eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a cada um de vocês que tem abraçado o meu cantinho, né? Que tem me dado força. Porque cada comentário, gente, é... A gente vai se animando. A gente vai ter mais vontade de gravar mais vídeo pra vocês, né? Então, e aqueles canalzinhos que eu sou inscrita, pode contar comigo que eu estou lá pra dar uma força, pra ajudar. Pode contar comigo, eu sou fiel no canal de vocês. Assim como eu sei que vocês são fiel no meu canal. Amém? Então, eu só quero agradecer, agradecer a cada um de vocês. E você que ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram pra gente conversar. Lá eu posto alguns vídeos, fotos, e a gente pode conversar, né? E aí, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau, meu povo lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês que é inscrito. Você que tá chegando, seja bem-vindo. E continue aí assistindo, porque juntos somos mais fortes. E vamos vencer, todos nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém?